Alta aí, playboy Diz teu coração gelado e que nunca se apaixonou Mas todos que ela sentou, essa mina se apaixonou Quer dar golpe em bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas, ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Radão, mulher! Fica comigo, vai! 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 Senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixona Senta dona, senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta, paixona Senta dona, senta dona E fala que é sem sentimento Mas quando senta Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai galica, ai caralho, ai galica, ai caralho Ai galica, ai caralho, ai galica Vai, toma Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai galica, ai caralho, ai galica, ai caralho Ai galica, ai caralho, ai galica É pra bater, não parei não De seu coração gelado e que nunca se apaixonou Mas todos que ela sentou essa mina se apaixonou Quer dar golpe em bandido logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludeu com a gente Ela se iludeu com a gente Vai o movimento, vai, 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 vai Senta dona, senta dona Ela tá movimentando, jogando a pétega pra cima e pra baixo Porra, ela tá movimentando, jogando a pedra pra cima e pra baixo Ai calica, ai caralho, ai calica, ai caralho Ai calica, ai calica, ai calica, ai caralho Ai calica, ai calica Ai, toma! Que isso, Aldaí Playboy? É um movimento que o povo gosta Balançando, vai! Sabe da balança, então balança, bebê! Isso é Aldaí Playboy Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te acha pra rua Mas a fé não é sua Você sempre inocentemente Que nem sente sempre era como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair Que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Não tava lá na sua mente Mas sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te acha pra rua Mas a fé não é sua Você sempre inocentemente Que nem sente sempre Erra como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair Era só uma ficada E eu fiquei apaixonado na tua sentada O morena malvada Como é que larga Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado Esse lance entre a gente Mas é tão gostoso Que eu quero errar sempre Vai me chamar É hoje que o quarto Entre chamas Luz apagada Luz apagada Pesão aceso Tapa na raba Sorrada e beijos O paz no chão Teu corpo no teu corpo Eu tô preso nesse erro vencioso Luz apagada Pesão aceso Tapa na raba Sorrada e beijos O paz no chão Teu corpo no teu corpo Tô preso nesse erro vencioso Era pra sessão africada E eu fiquei apaixonado na tua sentada O morena malvada Como é que larga Me fala, me fala, me fala Eu sei que é errado Esse lance entre a gente Mas é tão gostoso Que eu quero errar sempre Vai me chamar É hoje que o quarto Entre chamas Luz apagada Luz apagada Pesão aceso Tapa na raba Sorrada e beijos O paz no chão Teu corpo no teu corpo Eu tô preso nesse erro vencioso Luz apagada Pesão aceso Tapa na raba Sorrada e beijos O paz no chão Teu corpo no teu corpo Tapa na 따라 Topre é um desebro vencioso Tapa na raba Por favor Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa, eu porro, me chama de ver safardo Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado Eu sei que minha fama não é boa, eu porro, me chama de ver safardo Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengue, nem ver Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de dengue, nem ver Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Quando cê vai perceber que eu lutei pra te ter Te quero ao meu lado, eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de ver safado Mas eu não quero mais essa vida de fã Quando cê vai perceber que eu lutei Te quero ao meu lado, eu sei que minha fama não é boa E o povo me chama de ver safado Mas eu não quero mais essa vida de fã Tô precisando de dengue ou nem ver Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de dengue ou nem ver Tô nem aí pra olê, tô nem aí pra olê Só tô querendo você, só tô querendo você Larga tudo e vem me ver Alta e Playboy Alta e Playboy Alta e Playboy Cuidado que é meu Cuidado que é meu Que vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar, não soube ser fiel Cuidado que é meu Onde eu tava com a cabeça Quando eu sair de casa Pra procurar na rua Oh, amor Que só tem no teu CEP Que só tem no teu CEP E o gosto da tua boca Que a minha não esquece E vacilão sou eu Que vacilão sou eu Que não soube amar, não soube ser fiel Cuidado que é meu Mas se um dia você me deixar voltar Mas se um dia você me deixar voltar Juro vai ser pra sempre Eu vou me dedicar pra gente Eu vou me dedicar pra gente E vacilão sou eu Vacilão sou eu Que não soube amar, não soube ser fiel Cuidado que é meu Alta e Playboy Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Acho que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo me dizendo Olha o que cê tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria Juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que? Tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que? Tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Alta e Playboy Não era pra gostar Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Mas acha que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo me dizendo Olha o que cê tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria Juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que? Tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse o que? Tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Me falta coragem Alta e Playboy Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas me ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Cê vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça a minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Me falta coragem pra falar na cara Tô digitando a horas, mas não sei se vou mandar Já vi que tá online, mas me ignora Parece te fazer o Brasil me machucar Cê vai fingir que esqueceu de quando me pediu amor E quando faça a minha parte, não deixe de nós Você precisa aprender Dá atenção, não dói Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Você tem sorte E o meu coração é meio preguiçoso Só quer o seu e não corre atrás de outro Feito cachorro velho, não larga do osso Ele vem Daí tu é bom Amor, sei que não dá mais Acabou entre nós, sei que não existe mais nada Mas lembro de que você me falou Jurou Sempre me amar 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 Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar não Um outro amor Outro seu lugar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vá me deixar não Sempre me amar 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 Já não sei o que fazer De repente você me abandonou Foi muito triste Foi muito triste tudo se acabar Não estou querendo encontrar não Um outro amor No seu lugar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo Por favor Não vá me deixar não Sempre me amar 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 Aldaí Fleba Aldaí Fleba Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer herói Pedi uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar esquerdo Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seu defeito Esse nido na minha cara Pode me xingar inteiro Fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o topo Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o topo E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? E aí, cê pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro e não achar esquerdo Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o topo Fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz é precisar de chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra cê ver o tanto que eu perturbo o topo E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira? E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteira? E aí, cê tem certeza? Cê quer pensar de novo Minha vida é putaria que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do tava na rua Eita porra, vai caralho Porra nenhuma do tava na rua Bem cansada com serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, que grande a você Cê acha que eu sou trouxa, olha a vida pra minha cara Porra nenhuma do tava na rua 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 E o nome da fera é... Alta e Playboy Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não tava Porra nenhuma do tava na rua 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 Bem cansada com serviço, querendo me envolver Fui pra sua casa, que grande a você Sem achar que eu sou trouxa, olha a vida pra minha cara Porra nenhuma do tava na rua 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 Cê é revoado que tu quer, então toma Chama na pegada do Playboy Se inscreva no canal. 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 Mas a maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. A maior saudade de todos os tempos. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL